Oi gente, acabei de chegar do trabalho e resolvi fazer nachos veganos para o jantar E como esse é um prato que eu gosto muito, 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 muito mesmo Eu decidi gravar pra vocês, pra, né, esperar vocês a cozinhar ou tentar essa nova receita Porque é muito boa e, ó, a Emma tá tomando banho, tá fazendo a festa ali com o pai dela Mas é uma receita muito boa e não é com, na verdade, nachos, é com peppers É, como que é, pimentão Então é muito interessante, vou mostrar aqui, eu acabei de ir no mercado também Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei pra fazer essa receita Hoje eu fui no Ralph's Eu conto um pouquinho dos diferentes mercados que tem aqui em outro vídeo Hoje eu vou deixar o link aí em cima pra vocês Mas aqui, ó, eu comprei Cilantro Queijo Cheddar Tá vendo? Sem, é... Como que fala? Dairy free Limão Que se chama aqui lime Calapenho Umas pimentinhas gostosas Calapenho é muito bom, gente, muito, muito bom Pimentão amarelo Que vai ser... vão ser os nachos Beyond beef Essa aqui é uma carne vegana Se não tiver aí no Brasil, talvez tente carne de soja Alguma opção pra carne se você, né, não quiser comer carne Mas se você quiser comer carne, faz com carne mesmo E assim, o bom é que Se você tiver com uma dieta Como é com pimentão Ajuda bastante a, né, reduzir as calorias E tomate Também comprei um... é... Qumin E, gente, tudo isso deu Deixa eu mostrar aqui pra vocês 43 dólares e 84 cents Então, essa foi a comprinha pra fazer a receita de hoje Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo E como vai ficar É muito bom Acredito, gente, muito bom Ok, gente, estou de volta Fui tomar um banho Antes de começar a cozinhar E só pra avisar Que as únicas coisas que eu não precisei comprar foi Chili powder Que você vai precisar E alho Então, vamos começar É uma receita bem simples Eu acho que não... Dura menos de 30 minutos pra cozinhar Pra fazer tudo Pega uma travessa Pra, né, fazer os nachos E aí a primeira coisa que você vai fazer Vai ser cortar Lavar, né, e cortar Os pimentões Então, pegar os três Vou lavar E aí eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão cortar A ideia é de cortar em formato de nacho Então, você corta, tá vendo, em quatro E aí eu tiro essas partes brancas extra Agora que os pimentões estão limpinhos Aqui eu não cortei em quatro O jeito que você vai cortar É você vai cortar tipo assim, na diagonal E a ideia é tipo fazer um nachozinho Tá vendo? E aí você vai colocando na travessa Todo arrumadinho Sem um lado do outro Vou mostrar pra vocês como que vai ficar E a base está pronta Ok, vamos colocar essa aqui do lado E agora eu vou cortar o alho Como eu gosto de alho, eu vou colocar uns dois Dentes de alho Ou três, na verdade Aí você pica o alho E agora nós vamos preparar a carne Então eu vou levar vocês lá pro fogão Que a panela já está esquentando E eu vou colocar 750 gramas de carne E aí você já coloca os temperos Então eu vou colocar umas duas colherzinhas de chili powder Uma e meia assim Uma colher e meia Uma colher e meia E sal E agora é hora de misturar Agora é hora de misturar Coloquei no fogo médio alto Eu esqueci de gravar Esqueci de apertar o botão Mas Praticamente Cozinhei por uns Dez minutinhos E aí No finalzinho Você coloca o alho Tá vendo? Tem um alho Eu já coloquei Você coloca o alho Mistura E tira do fogo Coloca o alho Só no finalzinho E aqui ó Já tá A carne já tá pronta Aqui no meu fogão Tem essa opção de broil É Eu vou colocar O que é em português Mas A gente precisa dessa opção aqui Tá? Então eu já vou colocar pra Pré-aquecer No baixo mesmo E aí Enquanto eu tava cozinhando A carne Eu já lavei todos os veggies Então Aqui eu vou cortar Os ralapenos E o tomate No ralapenho Você corta Rodelas Bem finas E gente Se você tiver luva Usem luva É melhor Porque Se o ralapenho Tiver bem Apimentado Já viu Vai arder Tudo que você encostar E por favor Não encosta nos seus olhos Que Vai ser Quente Vai arder muito Então a gente gosta bastante De ralapenho Então eu vou cortar Um pouquinho mais grosso Não precisa ser tão fino Se você gostar De uma coisa mais apimentada E vamos cortar Agora O tomate Tomate só cortar em cubinhos Tiremos 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 Ok, prontinho, agora vamos trazer a travessa com os pimentões e vamos colocar a carne moída em cima, então uma camada. Ela tenta cobrir todos os pedacinhos de pimentão, aí a segunda camada é de queijo. Coloquei 200 gramas de queijo e por cima você coloca o jalapeno. Gente, agora nós vamos colocar no forno para fazer o broil. Vamos colocar, tá pesado, e coloca assim, ó, no de cima, tá vendo? Ficar pertinho ali do broil. E vamos colocar por uns 4 a 5 minutos. Ou até que o queijo derreta e o queijo, né, sabe, fica bem derretidinho, bem gostosinho. E aí, enquanto, né, tá lá, os natos estão lá no forno, eu vou cortar o cilantro. Não precisa cortar muito pequeno, não. A gente sabe grossidamente. E é isso. E também vou cortar os limões. A gente só vai espremer no prato mesmo, então vou cortar em wedges, tá? Ui, assim. Wedges. E, gente, sei que estão me perguntando por que a Ema, porque eu só falo inglês com a Ema. E é porque nós moramos aqui em Los Angeles. E, assim, pra falar a verdade, eu não conheço nenhum brasileiro, não falo português aqui. Só falo português quando eu ligo pros meus pais. Aqui o limãozinho. E é a única vez que eu falo português. E agora eu tô começando a falar mais português porque eu estou gravando esses vídeos. O que é muito bom. Mas, assim, aqui em casa eu falo, né, português e inglês. Aí tem o turco que fala inglês e turco. Então, com a Ema, a única língua que a gente tem em comum é o inglês. Então, assim, a gente acaba falando inglês com ela, pra ela que ela possa entender nós dois. Mas, é, é por isso. Mas, assim, eu quero que ela aprenda a falar português também. Nossa, gente, esse avocado tá esquisito. Eu quero fazer um guacamole também, mas, não, isso tá esquisito. Vamos tentar o próximo. Ah, não vai ser muita guacamole, não. É mais um avocado com limão. O que você quer dizer? Vodka? O turco já tá fazendo o coquiquel dele. Eu estou ajudando você com vodka. Ah, você quer tequila? Hã? Você quer tequila? É nachos. Você quer tequila? Não. Eu não devo beber. Aí você. Esprime um limãozinho e... Bem simples. Hum, bom. E agora vamos finalizar os nachos. Ó, acabei de tirar do forno. Agora você só coloca... Cilantro, assim, por cima. E o tomate também. Joga por cima. E é isso, gente. Está pronto. Vou fazer um close-up. E aqui tem os limõezinhos e o avocado. E ó... Ui, está quente. Muito bom. Com limão ainda, nossa, fica demais. E aí, gente, você consegue escutar? É... Porque você só faz o broil. Então, os pimentões ficam ainda crocantes aí. Fica ótimo. Gente, olha só. Oh my God, so much. I'm not just for me. I'm not getting it. Acabamos com tudo, nem acredito. Não esquecem. O limãozinho. Turco, como é? Eu não sei ainda. Você pode cozinhar novamente e provar novamente amanhã? É. É delícito. Muito bom. Muito bom. Não tudo bom? Muito bom. Então, está aqui comendo e assistindo Friends. Então, é isso, gente. Aproveitem. Tentem em casa. Que é muito bom. Saudável. Muito gostoso. E até a próxima. Muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau.